De volta ao Identidade Geral, eu converso agora com o pastor Rodrigo Bertotti, ele é formado em teologia, tem um mestrado na área de liderança pela Indrius University, é autor de dois livros, é catarinense e hoje está aqui para falar sobre o novo livro Manual do Homem Cristão. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Prazer, prazer é mesmo. Só fazendo a referência, o Rodrigo Bertotti é marido da Fabiana Bertotti, que já teve aqui no Identidade também, a Fabiana de vez em quando participa de alguns programas aqui na Novo Tempo, também tem livro, também tem vlog assim como você. Porque a minha primeira pergunta já é essa, vocês estão fazendo um ministério literário e web ao mesmo tempo e juntos, é isso? É, na verdade a gente quer atingir as pessoas, quer ajudar as pessoas, quer influenciar as pessoas e hoje a gente tem que estar na internet, a gente tem que estar num livro, porque é assim que a gente influencia as pessoas. Então, se a gente não está lá, a influência é bem menor, obviamente. Então, a gente está lá, está aqui, está em todo lugar, querendo estar pelo menos. Esse livro Manual do Homem Cristão é um livro especificamente para o homem. Quando eu leio Manual do Homem Cristão, eu imagino, vou confessar, eu não li o livro ainda, essa entrevista aconteceu ali de repente, mas já vi várias pessoas postando nas redes sociais, a gente já se conhece de outras épocas. Estou louco para ler o livro, inclusive, mas eu imagino que tenha dicas para que o homem seja cada vez melhor e cada vez mais cristão. Agora, homem não é uma criatura que gosta muito de receber dicas, de receber conselhos. Eu acho que o público feminino tem muito mais essa facilidade do que o masculino, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, as mulheres elas se identificam mais com a pessoa, elas brincam, elas querem tirar foto, sabe, essas coisas de tia, tá? É mais, as mulheres elas se envolvem mais até com os autores e tudo mais. Nós homens somos mais reservados e tudo mais, mas a gente quer aprender, a gente quer buscar, a gente precisa crescer. Então, sem dúvida nenhuma, dá para atingir o público masculino, obviamente, até porque uma das pesquisas que eu fiz para escrever o livro, Wagner, nós homens, por muito tempo, desde a era, desde o momento da Revolução Industrial, os homens, os nossos pais e tudo mais, eles foram trabalhar e nós ficamos em casa com crianças. E nós sempre fomos mais educados pelas mães. Então, por isso que o homem de hoje, ele é mais carinhoso, ele trata a mulher melhor, porque essa geração foi educada pelas mulheres. Isso é muito bom, não é? Porque a gente aprendeu a tratar um pouquinho melhor as mulheres do que os homens do passado. Não que eles tratavam elas diferente de hoje, obviamente. Então, isso acabou que nós tivemos uma influência menor do homem, da figura paterna. Isso acabou que a gente meio que se perdeu. Qual que é a função do homem hoje? Qual que é a função de nós homens dentro de casa? Então, a gente ficou meio perdido. É isso que eu tento salientar no livro, mostrando que cristãos, como nós somos, uma das nossas funções é ser o sacerdote do lar. Você falou uma coisa que eu acho fantástica. O homem de hoje, ele às vezes está um pouco perdido de qual é o papel dele. Porque se a gente faz um resgate histórico aí, a gente tem o homem como o grande provedor da casa. Então, inclusive, se tem que comprar uma bala dentro da casa... Tem que pedir. Esse dinheiro saia do bolso dele, tinha que pedir. Ele era a autoridade máxima. Ninguém podia trocar de canal na televisão sem perguntar para o homem que estava na sala. O controle ficava na mão dele. Exatamente. Então, o homem, ele perde esse papel na sociedade atual, não tem condição desse homem existir mais. Ele divide o cenário mercadológico com a mulher. Ele divide as atividades da casa, porque os dois estão trabalhando. A gente tem esse homem cada vez mais presente na educação dos filhos. E talvez ele esteja meio perdido de qual realmente seria a função que ele deve exercer na sociedade. É esse guia que você tenta ajudar ele a se encontrar novamente? Exatamente, porque o homem, por mais que a mulher tenha seu trabalho, sua atividade, seu sucesso, sua carreira, que não tem nada de mal nisso, pelo contrário, é muito bom, mas qual que é a função dele, já que ela pode pagar as contas também e não precisa mais ficar pedindo para ele? Então, eu descrevo que a função do homem, a primeira, é ser o sacerdote do lar. O sacerdote é aquele homem que leva a sua família para Deus. Ele é responsável pela vida espiritual da família. Eu sei que hoje, inclusive, na igreja mundial, há mais mulheres do que homens. Então, as mulheres acabam liderando, porque os homens acabam deixando essa parte para as mulheres, mas é função nossa, é função do homem ser o sacerdote do lar e apresentar a sua família para Deus. E também, ainda continuando na parte espiritual, ser o profeta. O profeta é aquele que traz Deus para a família, aquele que ensina a Bíblia, aquele que educa, aquele que reprende, aquele que mostra o pecado, mostra como não pecar. Então, além de levar a família para Deus, ele é aquele que traz Deus para a família, sendo o profeta. E a terceira parte, ele é também o rei. Por mais que hoje a mulher pode até ganhar mais, e que a minha mulher ganhe muito mais que eu, eu não fico sem problema nenhum. Eu já falei para a minha esposa também, eu ficaria super tranquilo. Três, quatro, dez vezes mais, sem problema nenhum. Tranquilo, tranquilidade. Mas elas têm que ter a certeza e a segurança de que qualquer coisa a gente está ali. Nós somos os responsáveis pelas finanças. Elas têm sua carreira, mas qualquer problema aqui delas tem que ter essa segurança. Por que é uma das necessidades dela? Ter segurança financeira, inclusive. Então, hoje nós temos muitos homens, dá para dizer assim, banana, sabe? Que se deitam no sofá, ficam jogando videogame ou assistindo alguma coisa, e a mulher que vai trabalhar. Aí, quando ela chega em casa, ainda ela tem tudo as coisas de casa para fazer. Mas, Rodrigo, pastor Rodrigo, não vamos às intimidades no programa de televisão. Não, vai ter que ser Rodrigo, porque não sai de outro jeito. Você falou, olha, por mais que a mulher ganhe dez vezes mais, mas o homem tem o controle dessas finanças. Explica melhor, porque parece um pouco machista. Então, o homem não figura mais sozinho dentro do orçamento doméstico, a mulher está trazendo dinheiro para casa, mas ela não tem o direito de decidir para onde o dinheiro dela está indo. Então, o homem é que faz esse controle? Não, na verdade, não é o controle das finanças, mas sim a responsabilidade de manter o lar. Ele é o provedor, mesmo não sendo a única fonte de renda, ele continua sendo o provedor. Ou deveria ser, pelo menos. Ou deveria ser. Ou deveria ser. Se não for esse homem banana que você falou aqui. Exatamente. Tá, a mulher ganha mais, quem vai cuidar das finanças? Eu acho que isso pode ser um acordo do casal, porque tem homens que não têm condições, assim, ele não consegue, não gosta muito de mexer com as finanças. E a mulher gosta disso, sabe, é controlada, sabe mexer com Excel, fazer todas as coisas que devem ser feitas para controlar as finanças. Então, por que a mulher não cuidar? Tem vários casais amigos meus que quem cuida das finanças é a mulher. Ele trabalha, ela trabalha e ela que cuida. Então, não há problema quem vai cuidar, quem vai controlar. Mas sim, tem que haver um acordo. Mas o que eu quero dizer é que o homem deve ser o responsável por manter a casa. Claro, com algumas exceções, está passando por um período de doença, enfim, tem as suas exceções. Mas de regra geral, nós homens temos que ter a responsabilidade, temos que cuidar da nossa esposa. E se alguém tem que se sacrificar, somos nós homens e cuidar ela como uma rainha. Com certeza. Rodrigo, no seu livro também, você fala sobre o marco que deve ser esse menino, que a gente até falou que na sociedade atual ele foi muito criado pela mãe, se tornar homem. Como é que é isso? Porque, por exemplo, no judaísmo é até muito, tem um momento, tem uma festa que marca esse momento. A nossa sociedade não tem muito isso, mas é importante marcar essa mudança. É, os judeus, eles têm realmente, como você disse, uma festa para... Quando que você virou homem? Hoje a gente não... Você sabe que eu virei homem com que idade? É, qual é a minha responsabilidade como menino e quando eu começo a assumir a minha responsabilidade como homem? Hoje eu sou moleque e amanhã eu sou homem. Quando isso? É quando eu caso? Pois é, na nossa sociedade. E quando eu caso? Quando eu começo a trabalhar? Quando eu tenho que me virar com o dinheiro? Quando? Hoje a gente não tem isso. E a gente não é educado agora, você é homem. Não. Na sociedade judaica é interessante porque eles têm uma festa. Só tem uma festa mais importante que essa, que é a do casamento. Com 13 anos de idade, o menino é preparado para, a partir de agora, ele assumir as responsabilidades de homem. Não perante a sociedade, mas perante Deus e perante a família. Então, é feita uma festa, literalmente. Um bar mitza. É, ele é preparado, exato, ele é preparado, ele, alguns meses antes ele decora partes da Bíblia, e ao decorar partes da Bíblia, naquele dia ele vai recitar as partes que ele decorou da Bíblia, e sem contar, depois ele senta, depois que ele lê a Bíblia perante todos os convidados, os familiares, os pais então ficam, imagina, né? Se no casamento é assim, imagina nessa idade, com 13 anos de idade. Aí depois ele prega, claro que é um sermão de 5, 10 minutos, são poucas as palavras, e quando ele termina de expor a explicação da leitura que ele fez da Bíblia, há uma festa, eles colocam frutas, colares de frutas, eles jogam pó de arroz nele, e literalmente uma festa, alguns mais ricos ficam um dia, dois dias fazendo festa, celebrando a fase adulta do menino. E a partir de agora ele tem responsabilidades, por exemplo, com Deus, os pecados recaem sobre eles, na teologia deles. Então eu pego essa história apenas para ilustrar que nós, na nossa cultura, brasileiros que somos, a gente precisa também saber o momento, nós somos homens agora, nós somos casados, nós temos uma esposa, nós temos que assumir a nossa responsabilidade de homem. E as três principais são essas que a gente comentou. Achei interessantíssimo essa relação que você faz com o judaísmo, porque está muito focado nesse aspecto ministerial do homem, né? Como sendo o sacerdote do lar. Porque na nossa sociedade, ainda hoje, pleno século XXI, existe muita relação de que o menino se torna homem, esse ritual de transição é ligado ao sexo. Exatamente. Então existem pais, inclusive, que levam esse menino até uma prostituta para que ele tenha a primeira experiência sexual, e aí, bom, agora realmente é homem. E ser homem não tem nada a ver com isso. Isso, absolutamente. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente deve se manter puro até o casamento. Inclusive, é um dos capítulos do livro, Wagner, que fala sobre a tentação sexual. Porque nós, a nossa cultura, ensina que nós, homens, somos macho mesmo quando a gente faz sexo com várias mulheres, quando a gente conquista elas, e às vezes até somos brutos com elas, aí a gente vira macho mesmo. E isso causa grandes problemas para a nossa mente, porque, ainda mais nós cristãos, depois a gente quer ter uma mulher, quer se apaixonar por ela, quer fazer sexo somente com ela, cheio de comparações e tudo mais. E sem dúvida nenhuma, a maior tentação do homem é o sexo. E como vencer isso? Dois capítulos do livro só para discutir sobre esse assunto, porque a gente tem essa dificuldade e todo homem enfrenta isso. O interessante é que você falou sobre sexo agora, mas você também falou uma coisa que eu acho que é um grande problema no universo masculino. A gente sempre tenta deixar as nossas emoções guardadas. A gente não consegue colocar as emoções. Então, é homem quando é macho mesmo, é quando faz sexo com um monte de mulheres, é duro, é ogro, não chora. Exato. É até porque desde criança a gente ouve a frase, homem não chora. O meu pai mandava engolir o choro, homem não chora. E a gente cresce pensando que homem não chora. Quando a gente é adulto, a gente sabe que pode chorar, mas a gente fica com aquilo na cabeça que a gente não pode demonstrar a nossa fraqueza. Isso é uma coisa boba. Por que eu não posso demonstrar a minha fraqueza? Sabe? E às vezes as mulheres chegam para nós, a esposa e todo mundo, o que está acontecendo contigo? Estou te vendo que você está com um problema. O que está acontecendo? Não, não é nada não. Como não é nada? Ela sabe que a gente está com um problema, mas a gente tem dificuldade de se abrir. Até mesmo para amigos. Por exemplo, em casamento, quem busca ajuda quando tem problema, geralmente são as mulheres. Porque nós homens não está tudo bem, está tudo certo. Por quê? Porque lá na infância a gente foi ensinado que homem não chora, homem não demonstra fraqueza. Eu sou uma bobeira, porque quando eu me abro para você, que é um especialista, alguém que pode me ajudar, você vai me ajudar e eu vou fortalecer aquele ponto. Que não é fraco. A gente tem até a ideia de que amor é uma fraqueza. Não é fraqueza. A gente pode dizer eu te amo, a gente pode estar apaixonado. Isso faz toda a diferença para nós homens, inclusive para o nosso casamento. Eu ouvi o pastor Lamarques, que é um especialista em relacionamentos. Ele disse o seguinte, que sempre a mulher procura ajuda quando o casamento vai mal. O homem procura ajuda quando o casamento acabou. Exato. A gente faz isso em qualquer área da vida, até no trabalho. Quando acabou tudo, aí a gente busca ajuda. Mas aí não tem mais tempo, às vezes. Agora uma pergunta muito pessoal. Falar sobre tudo isso, o papel do homem, como ele deve se comportar, como esse homem, no ideal criado por Deus, a gente precisa retomar e tudo mais. O que você trata aqui no seu livro? Como é que você coloca isso na prática? Porque você também vai ter os seus momentos de fraqueza, vai ter os seus momentos em que tudo vai cair, mas isso volta, o que você escreveu aqui no livro, você tenta colocar em prática. Como é que funciona isso dentro do seu cotidiano? Na verdade, Wagner, muitas das dificuldades que eu sempre tenho, sempre carrego, sempre enfrento, pensando nelas, que eu fui pesquisar para me fortalecer, para me entender, para fazer com que eu me torne um homem melhor. E lendo, buscando, eu pensei, poxa, se eu tenho essa dificuldade, se eu preciso buscar ajuda para esse, aquele ponto, será que outros homens também não têm essa mesma dificuldade? Então, acho que se eu estou buscando e estou aprendendo, eu posso ajudar outros. Então, sem dúvida nenhuma, muitas das dificuldades que eu coloco no livro são as minhas dificuldades. E foi como buscando ajuda para mim, que eu acabei escrevendo, para ajudar os outros que vão ler. Sem dúvida nenhuma, tem muito de mim aqui, porque é assim, a gente lê para aprender e acaba ensinando. Com certeza. Eu já mostrei o livro, produção? Já mostrei a capa? Está aqui, vou mostrar de novo se já mostrei. É o livro do pastor Rodrigo Bertotti, Manual do Homem Cristão. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. É muito bom te encontrar aqui no Brasil, porque a vida está acontecendo em Londres agora. Mas eu agradeço a sua presença, parabéns pelo livro, pelo ministério que você tem feito individualmente, junto com a Fabiana, ajudando a tantas famílias. Espero que vocês voltem outras vezes aqui na Identidade. Estamos à disposição. Deus te abençoe muito. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Uma excelente semana para você e eu te encontro no próximo Identidade Geral. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho